canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Esse seu vinho comanda o show. Como anjo, você apareceu na minha vida. Como anjo, completo de ternura. Chegou a hora de você chamar essa gata pra dançar. Como anjo, encanto e sedução, doce aventura. Que loucura, que loucura. Você desabrou chão no meu coração. Alô, menina! Linda, menina! E aí, meu parceiro Lobo! Caramba! 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 Quero seguir vivendo o sonho. Que servo só você e eu! E o Carabao chegou O Botequim Tomáximo Já começando Obrigado Silvílio, obrigado Moisés, Santiago E o Obdolo chegou Vem da menina Vou olhar Inocente malícia Desejo e tentação Quem me cobre De amor e cariças Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjos A luz do céu Tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixes mal Ai, 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 ai Anjos E o amigo Calão está aqui com a gente Um abraço aqui do todo Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Dança Dança Vai Pra cá Pra lá E gira Vai, gatinha Vai dançando Vem aquela capelinha Aquela capelinha Na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Tom Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Um Dois Um Dois Três Libera a mortadela Alô Curioso Carabao Eu te encontro em meu caminho E aí? Uma noite de luar Acendendo o sol da noite Isso é o Carabao, né? E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você E a saudade A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Amor Meu amor Tá te querendo A tua vida Eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor Meu amor Tá te querendo A tua vida Eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor Você conhece aquele casal Que vive brigando Vive brigando Mas nunca Se separam A gente tem brigando Tanto Por que não parar De vez com essa bobagem Máximo De viver com cenas de ciúme Pois a cada briga Move um pouco a paixão Fala pra ela Há quem diga Que amar de verdade E aí digital Aqui Nunca pedir Verdão Daqui pra frente É melhor A gente Tomar juízo E olhar ao redor Abre esse sorriso Pra mim Meu amor Abre Abra o sorriso Pra mim Porque chorar Separados É muito pior Eu te proponho Fazemos O amor mais bonito De todo o universo Com rosas e versos Amor de sonho E desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Liga pra quem Se é mais fácil Dizer Te amo Te amo Curioso Carabal Surpreenda-se Encante-se Com a maior supremacinha Aparelhagem do Pará Carabal Vai encontrando De dançar E aí botiquim Se você Fica na pior Quanta saudade E esse menino Do charque temperado Já está aqui com a gente Um abraço E amigo DJ Gerrazinha Por aí Está aqui com a gente Hoje conhecendo O nosso Carabal Ao lado aí do compadre Paulinho Tanta saudade Aqui E as megas top Lembro de você Me pôr no pra cima Amor velhinho A falta que me faz Esse louco amor E nada mais me anima Paixão ainda te quer Ainda te espero Pra sair por aí Já nem sei Me tiver E amigo Falcão Ele é seu esposo Sua esposa Mulher mais pobre Tá na área E a galera da Rádio Paraenses Escutem DJ Agora de frente Com você Esse é o Carabal Carabal Fala pra ele Fala Se você já não me ama Me diz logo agora E aí Rogério Eu quero de quem Eu só não quero surpresas Na última hora Fale agora Se ainda existe amor Tubarão Pra mim Te amo Enfim eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão Que me diz Eu só o que me quer E eu vim Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual A uma nuvem que vai E amigo Lobo Um abraço pra você Se ainda existe amor Se não lhe veio bastante Meu bem me perdoa E amigo bebê taxista Juninho de play E o bebê da costeção Alguém pra mim Onde está aquela que um dia Olha o cara malta na área Me apaixonou Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou Tantos caminhos já andei E amiga Ana de Grosé E amiga Ana de Grosé Um abraço pra você A esperança do meu lado Ei DJ Tom Máximo E outras pessoas já gostei O que é que você é Eu sou um eterno apaixonado E amigo DJ Michael Digital Hoje está aqui no Carabao 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 Tudo que preciso é saber E aí Souza Carabao Carabao Um abraço pra você Carabao Carabao Tudo que preciso é saber E amigo DJ Jefferson Lá do Robson Lá do Robson Aqui hoje Conhecendo o Carabao Obrigado pelo carinho Já aqui Recordando com a gente O aniversário do Beisboi Carabao e Robson Lá do Bengola E amiga Michilene também Saudade de você Filha De outras pessoas já gostei E amigo Pituca da puta Eterno apaixonado Toda carinho Esse é o Carabao Ei O Tiquinho Uma folha vagando Uma estrada Perdida Uma história Esquecida O tempo Voltou Saudade Uma voz Se calou Com razão Pra dizer DJ Tom Sou a esperança E vivo Pensando em você E aí Jéssica Sou o silêncio Passado A saudade De ano Saudade Sigo a ilusão Dos seus passos E nunca Te encontro Caraval Fui apenas um sonho Que agora Acordou E o que é que você é pra ela Sou simplesmente alguém Que acreditou no amor Ah, eu não sei dizer adeus E vivo assim E você Você se foi Não sei porquê Nossas transas Nossas transas Nossa transa De amor Foi o momento Que um dia Teve fim Uma palavra Com sete letras Às vezes faz a gente Sorrir Às vezes faz a gente Chorar Saudade Vai ser tão bom Te encontrar Outra vez Caraval Meu coração Já sou E a amiga Vigian Olha a Renatina Aqui do Caraval Caraval Abraça 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 Me amor Abraça Me Não sei mais viver Sem você E deixe amor Que o tempo Não passe Pra nós dois Abraça Me amor Abraça E a amiga O Samir Tá na área Alô Samir Um abraço Aqui do Tom Um abraço Pra você Garoto E deixe amor Que o tempo Não passe Pra nós dois Abraça Me amor Depois que você Vai embora Tudo ficou Muito triste DJ Tom Máximo E o mundo Desapar E a Eugélica Nosmegas Também E os momentos Tão lindos Que juntos Meu amigo Meu amigo Presidente E o Edirinho Do Pato Valdo Já está aqui No Caraval Aqui Parece que eu Estou vendo Você Sorrindo Feliz Ao meu lado Mas você Está tão distante E entre nós Está tudo acabado Mas você Está tão distante E entre nós Está tudo acabado Depois que você Depois que você Foi embora Tudo ficou Muito triste E meu mundo Meu amigo Dendinho Junto com a sua morena Aliás Com a sua loura Esses momentos Tão lindos Eu errei E a outra E juntos Viver Está calor Cala a boca Cagueta Alô Dendinho Um abraço E é só louraça É o Dudu Pressão Agora Juntos Caramelos Juntos Caramelos Juntos Caramelos Por você Sou capaz De qualquer loucura Andei tanto tempo A procura De alguém Igual a você E agora Você pode ser prega Ou chique Quero mais Que esse amor Se multiplique Quero apenas Dostar de você Carabao Onde está você Que já me esqueceu Carabao E eu não consigo Tirar você Do pensamento E essa paixão Essa paixão Tão antiga A sua mão Tão amiga Sem ter você Nesta vida Tom Tom Eu já não aguento Ahá Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes Da vida Eu já não te vejo Tanço com gente Estranha A solidão Me apanha Turmas que eu Tente esquecer Tom Tom Você que eu desejo Quero que no fim Da festa Você apareça E chame pra dançar E no novo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Um baile é um baile Né minha filha Principalmente Quando ele fala No teu ouvido Qual é a chave Do pix Essa paixão Tão antiga A sua mão Tão amiga Sem ter você Nesta vida Eu já não aguento Máximo Saio por aí Pra lhe procurar Olha a Thay E pelos bailes Da vida Hoje ela passou A noite toda Não deixou Nem eu tocar Tanço com gente Já sabe Que vai estar bloqueada Na próxima vez A solidão Me apanha E o mortadela De moresta É você que eu desejo Corra minha filha Quero que no fim Da festa Você apareça E chame pra dançar E aí Patrick Um longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Carabal Meu amor Vem se mantendo Apesar das estações Máximo Tanto tempo Se fazendo Um lado triste Das paixões Oh saudade Foram foras Com o autônomo Mas ficou No meu amor Mas do seu garçom Vem aqui na mesa Do Patrick Faz perder o sono Que me faz deitar E aqui do Falcão Que me faz perder Traz gelada Buscada Que me faz deitar Com a dor Tom Máximo Fora em nesta primavera Quero renascer Com flores Que depois de longa espera Enchiou em jardins De cores E então vou compensar Tanto tempo Assim tristônio Deixa eu te amar Vou de novo Vou amar Vou tentar De novo Um sonho Vou de novo Vou amar Vou tentar De novo Um sonho Youtube.com Barra Eamix CDs DJ Tom É igual da música né Eu tenho uma vida Pra viver Fala no ouvido dela Quero estar só com você A amada mãe Chama ela pra doçar Mas deixa pelo menos Um balde na mesa dela Beijei os seus lábios E senti No todo esse tempo Que perdi E a solidão Com a solidão Eu quero Eu quero Quero Eu quero viver Os sonhos teus Você é tudo Que adoro Que adoro Você ilumina Os olhos Veres Estrela de luz Que me acendeu Uou Uou Você ilumina Os olhos Veres Estrela de luz Que me acendeu Uou 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 Quando o peixe O sol Ficará Neste céu azul Máximo Sinto vontade De viajar De pegar O mundo O sul É o do sul A gente nasce Cresce Fica E morre Shopping Sempre no mesmo lugar E amiga Dilda Um abraço aqui Do Tom Máximo Viu Víde Sempre no nosso Carabal Carabal A vida Passa E a gente Não Vem passar Deixa eu pegar Esse violão Vou pegar Meu violão E sair Pelo mundo A cantar E as coisas As coisas Do meu coração As coisas Que eu tenho Pra mostrar Corra aí As coisas Que eu tenho Pra mostrar Dizer pra você Que é meu irmão Que o mundo Precisa Da nossa união Da minha mão Da minha mão Da tua mão De uma salta Meu amor Meu amor Por teu amor De todos nós Daqui a pouquinho Tem quadra do costume O nosso Carabal Meu amigo Fábio Do até As coisas Que eu tenho Pra mostrar As coisas Que eu tenho Pra mostrar As coisas Que eu tenho Pra mostrar Pega da música DJ Tom Máximo Fala aí Bustiquinho Máximo Sei que vai ser Difícil Continuar E você Você me faz Tanto sofrer Você me faz Tanto chorar Sua cabeça E aí meu parceiro Continuar Você me faz Meu amigo Léo Junto com o Léo Do Paixão Você me faz Alô Paixão Sua cabeça Mudou Mas não vou me deixar Carabal Mesmo sofrendo Eu quero Viver ao seu lado Com ou sem briga Estou apaixonado Eu tenho medo Da separação Mesmo sofrendo Eu quero Viver ao seu lado Com ou sem briga Estou apaixonado Não quero Jamais perder Seu coração Carabal Carabal Esse é o Carabal Fazendo a festa Pra vocês No botequim Toma Simão E aí Simão E aí E aí E aí E aí E aí Só na mania né filho O seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Tom 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 Se você Ainda me ama Ainda me ama Meu amigo Valdo Lado Padro Valdo Tem momento Junto com a sua primeira dama Um abraço aqui do Tom Pra depois E aí Você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pera nós E amigo Jardim do Fiat Uno Jardim do Fiat Uno e a família Vietas E aí Danila, Piriane e a Luce Máximo E aí Falcão A mulher mais pobre Tá no Carabal Até que vir Carabal Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois DJ Michael Digital Da Balada de Prata Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu grau Carabal Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que senti só sem ninguém Me procura e te ser meu bem Eu já Patrick Teixeira Eu já Se a Dalva Com aquele amor Que eu nunca quis E a Jovem da Basquitada Tom Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi DJ Jefferson Pra devolver Aquela dor que eu perdi Lá do Robson Tá aqui com a gente Quando eu mais precisava do teu amor E a mulher do peitão, hein? Eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que senti só sem ninguém Me procura e te ser meu bem Eu já te esqueci E eu Eu já Sou feliz Com aquele amor Carabal Carabal E o baile Carabal Carabal Furioso Do Marajó E o casal Ubi do Amor Juro eu tentei Eles estão aonde? Aqui Mudar esse seu jeito Tão arrogante E aí André? Nunca pensei Que fosse assim Às vezes Sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei O sucesso O sucesso É consequência De quem tem a competência De fazê-lo DJ Tom Máximo O showman da saudade O furioso do marajó O furioso do marajó Furioso Carabal O carabal Chegou Juro eu tentei Carabal 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 Não consegui Moldar esse seu DJ Tom Máximo Arrogante DJ Tom Máximo Nunca pensei Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível E tão provocante Alô baby Baby vai partir No amanhã Carabal O que vou fazer Pra ela ficar É só tu pagar Um balde Que ela fica Baby vai partir No amanhã E posso fazer Seu parceiro Ronaldo já está Aqui com a gente Ela não vai ficar Ele estava lá No pump da agora Escondido Ela precisa Ir Eu sei Cala a boca Cacueta Não posso mais Prender-la Não quero insistir Enquanto Porque Quase me mata Se me Carabal Oh Oh Tudo que na vida Eu fiz Foi pensando em você Te amo Te amo Tubarão Te amo Tudo que na vida Eu fiz Foi pensando em você Meu amigo Velhinho Te amo Te amo E aí Gerrazinho Hoje a saudade Me mata A todo momento A clareou Pro Gerrazinho Meu irmão A tua ausência Machuca Cala a boca Cacueta Sem você Minha vida Já não tem Mais sentido E aí Os bons momentos Que ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido De uma paixão Os bons momentos vividos Ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido De uma paixão Minha vida Não tinha sentido Algum Para se viver De repente Surgiu em minha frente Você Pra me convencer Que a vida É para quem ama Tanto faz Estar perto Ou distante Mas eu faço Questão De ficar E aí Digital Fala aí Anjo Deixa eu mandar aqui Um grande abraço A Tamires Está aqui com a gente Um abraço A ela e todas As suas amigas Minha amiga Tal e também Um abraço Aqui do Tom Sinta-se a vontade No nosso Carabal Carabal É o baile Carabal Carabal Mixando todas Pra você dançar Tom Máximo Alô Macaco Futas Minha Eu só queria Ter você Pra mim Máximo Vejo assim Como você é Não importa O que os outros Irão dizer Eu quero você Eu quero você Pra minha mulher Furioso Carabal Eu sei da vida Que você levou Lígua do baile Que você andou Pra sobreviver Nada me importa Eu te ali amei Meu amigo Júlio Caramelos Tudo e tudo Está aqui com a gente Um abraço Aqui do Tom Máximo Eu amo você Vai Ah Queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cobrir-te com meus beijos E ser muito feliz Daqui a pouquinho Carabal lá na terra firme Lá da quadra do costume Domingão é viajou Carabal Na fonte dos seus olhos Quero me banhar E a Marielle do acampamento Vou matar minha sede O Rui Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu covo Pode me eninar Carabal Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus conflitos Me causa refios A lisa Obrigado, meu sérgio Gerardo Vira o meu medo Eu compro sua briga Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda a vida Ou um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te ama o do sol Ou em noite de lua Vem Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Estilo suave Estilo suave Quem diria A gente não se desbrudava O tempo todo Agora nem o endereço tem Eu conhecia Eu conhecia cada palmo Do seu corpo Agora nem seu telefone Eu sei Meu amigo DJ Silvio Lá da Kombi Tá na área O bar da Kombi Cada dia sem ninguém Referência em saudade Vem Da pedreira Do nosso sonho De se amar Pra ver Já vem numa sexta-feira O homem do Alola Hoje acordei Uma nota no jornal Que me arrebentou E vai ser o cachê completo E a foto do meu grande amor Com outro cara Brindo Casamento E eu que imaginava E aí Carrini É Simone do Verpejo Louca de saudade Não sabia dos seus planos Que roubavam nossos sonhos Escondendo a verdade Que tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Forou pura ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade O nome do frangível, meu irmão DJ Jack Messon Eu pensei que nunca ia te perder O Furio Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Um sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual Tubarão O pranto no meu rosto Eu vou te contar Alô, tá aí Um abraço pra você Lá de Barituba Ela vem se abalando de lá Pra curtir o Carabal Carabal E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio no meu corpo O frio no meu corpo Pergunta por ti Que eu não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Qual de nós Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou o primeiro de sonhar Quero te dizer amor Diz meu amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Irmão do que será E aí Michelin Esse amor que já não pede mais nada É verdade Que se apega à razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto sei E o que que é? É terno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Em janeiro O meu aniversário vai acontecer Lá na Marina Clube No Espaço Nelto E ele vai cantar essa ao vivo Você diz que não faz amor Com mais ninguém Rafinha Está sofrendo agora Juro Máximo Se arrepende e chora Por mim deixa pra trás E as alianças que comprei Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais Por não ter você Dei adeus Dei adeus Essa paixão Rafinha vai cantar essa do meu aniversário Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio Prepare-se em janeiro E com você também quero a Ana Marina Clube Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Eu quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Eu gosto Gosto, gosto Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viver em paz Com você Eu viver em paz Com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Fala pra ela Perdoa por eu ter te escolhido Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você E as meninas assim com uma paracinha Eu te solto Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais do que eu preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos Eu não sei Eu sei Acontecem Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Se você for e não voltar eu vou chorar Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus defeitos você finge que não vê Vou me ver chorar Todo mundo erra, cara Vou me ver sofrer Fala pra ela Fala pra ela, fala Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chora apagar Por meus enganos Fala no ouvido dela Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Como é que é papai Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Se eu posso ser julgado Por um pecado de amor Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho Vai me desculpar? Eu sei o momento é complicado Mas Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda Carabao Foi minha intenção Curioso Sou um rapaz comportado Nunca fugi da minha razão E aí, bebê? Escuta, mas você chegou Na hora errada Que a minha vida andava Muito complicada Aí você chegou Chegou, chegou E me conquistou E aí? E agora o que é que eu faço Pra arrancar todo esse amor? Espera Não é o que você tá pensando Se acalma Assina que acabou de ver Nessa cama Passa de uma aventura Sem sentimento Bora atirar Faz tempo Já só tô colocando Uma pré do que vai rolar No meu aniversário Eu só te peço Muita calma Nessa hora Em janeiro Precisa me escutar Não me ignora E a galera do Diamantina Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou De rocha Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Não acredito Tantas vezes que eu quis O carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Falando de amor Terminar Quase que eu falei Até que enfim Metida no olho Pra chorar De rocha E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar E eu sofri Nós dois Obrigado Obrigado Pitucar Aqui Eu voltaria Eu voltaria E da nossa E da nossa amizade Deixa eu te fazer uma pergunta, você tá em dúvida de alguma coisa? Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Bora lá, minha filha, bora lá! Vamos lá. Suponha que eu sou um A e ele é um B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Acabou sua dúvida. Qualquer um no meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te ouro e te devolvo pro seu título. E aí, pretoca do Guamá! Seria um jeito santo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não bater sem beat forte. Pois o outro tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento em corpo que, teoricamente, tinha que ser. Apenas um objeto. Como é que faz colocar o cara na fita, minha filha? Como é que faz? Como é que faz, hein? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz, hein? Como é que faz, como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. E aí, meu amor? Toca tom! Ah, meu amor, quando a gente acabou. Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta. Carabao! Foi tão ruim que eu não vou testar. Com você, meu amor. E aí, Heraldo! Queria te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida. E aí, Big Box? A lancha está aqui com a gente. Um abraço aqui, doutor. Pode me deixar a luz da minha vida. Não pode acabar. Carabao! Olha pra mim e diz, meu amor. Se também não sofreu quando a gente acabou. Bora, Falcão! Quando eu te... Fala, Carabao! Carabao! Na tua voz. Fala, meu amor! Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor. Que não vai mais terminar. Não vou mais. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor. Que não vai mais terminar. Só não vai chorar, tá, meu amor? Tá bom? Pra você eu fiz canção. Te entreguei o meu amor. Mas você não quis saber. Desprezou meu coração. Máximo. Veja só que pouco eu fui Em querer te conquistar. Assim não dá. Vigilene viaja. Assim não dá. Vai! O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração No só coração No só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração Tudo tem a sua primeira vez, né, minha filha? Aí eu te pergunto Como foi a sua primeira vez? Fala pro Tom, fala! Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Não, eu tô sozinho Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer Então fala! O que você fez com o amor Mas o que foi que eu me fez? Me deixou quase maluca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Ela quer falar Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez com o amor Também, está bem Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me tornou Você me deixou Muito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos E ela é Uma virgem Será? Tocada pela primeira vez Uma virgem Uma virgem Disse a Deus Nem me deu tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria Que você iria me deixar de vez Disse a Deus DJ Michel Brasil Da paz da Marquete Diferenciada Gritando e implorando Quase toda lua Você é o meu homem Não me deixe assim Não te deixo assim Não te deixo não Não te deixo não Carabao Carabao Alô Silvinho Estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Não quero nem saber O papai clareou Entendeu Porque razão Foi embora e me deixou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Volte por favor Me tire do seu castigo E aí o Cacê Quem foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida E a tal vai o Patrício Estão na área Comentido Meu querido Entendo o que aconteceu Manca mais você É que apareceu Pra onde Não sei onde Sumiu Desapareceu E quem sobra Como dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei Demais Até quando Esse louco O amor Vai ter Mas atenção Até quando Eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer O meu coração Fica batendo ligeirinho por essa mulher Ela adora Ela adora Gê Razzini Comigo na cama Queria acreditar Vamos deixar Na cama Pois apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Leviana Galiba A Galiba A Galiba A CIDADE NO BRASIL